Música Galera, começando aqui mais um vídeo de Skyars E Mike, você viu quem tá na partida, moço? Você viu quem tá aí? Meu fi Seu fi Ó galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, quem tá na partida é o Mike Link Jr E tem o Shumei, Mike, na partida O Shumei? O Shumei Olha aí O Shumei E o Shumei? Shumou, hein? Nossa Shumou, hein? Aí mandei Ih, rapaz, não dá pra viar não O Shumei, e aí? Shumei tá poderoso, galera E tem o Mike Link Jr, pra quem não lembra do Mike Link Jr, é o filho do Mike, ele participou do Shume Labs E ele tá nesse servidor, hein? Eita, meu filhão Mike Link Jr Vou matar você É engraçado que chamou de pai Eles chamam você de pai? Tá gravando, pai Tá gravando, fi Ah não, eu não chamo você de pai Oita, tô tacando flecha pra mim O que que tá, vou ter que matar o Shumei, hein, pai, que cê me perdoa Mike, você quer te tacar o Enderp no meio? O que que tá, vou falar assim, ó Shumei e Fi Vamos fazer time No meio Boa, 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 boa Eu vou fazer um jeitinho com ele, hein Cheguei, 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 cheguei o Enderp no meio, vem, 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 vem Tá aqui, tá aqui, tá aqui o Enderp no meio Eu tô bugado, tô bugado Aí desbuguei, eu tô buguei O Shumei, o Shumei do nosso filho, o nosso filho Shumei, Shumei chegou Ó o McLean Jr, aí, poderzão, hein Só o poderzão, hein Poderzão, hein Ai, mouse, mouse Ó, Mike, olha aqui o Big Frost Poder é só da família Cuidado, pai, cuidado Eu tô pegando armadura aqui, eu tô muito fraco Nossa, eu, 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 caraca, eu quase morri Sério? O McLean Jr quis matar eu, hein Vou matar seu filho, hein Vou matar seu filho, hein Tá, mata o filho não Você tem que salvar, meu filho Ó o Shumei da hora Galera, muito legal Comprar o Nick Shumei Às vezes a gente não faz time Mas, eu sei, com a família tem que fazer, né, Mike? Fazer com a família Que é família Ih, o McLean Jr mandou pack is, hein É is mesmo, é is Ih, ê, 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 Mike Link Jr Pera todo mundo morrer Nossa, Mike, você é louco? Agora esse barco, não Você matou o Shumei Quase matou o Shumei, Mike Quase matou o Shumei Sobão Tá, Pec O Shumei vive pra sempre Pera aí, alguém teleportou pra cá Mas, como é que o profissional da skill tá vindo pra cá? Ele fez a defesa Ah, profissional da skill Você já fez a defesa, mas defesa não Nossa, eu caí na água, hein Nossa, sim, joguei o cara longe, hein Mas o Shumei é pior, hein Mais o Shumei é pior, Mike Mike, Mike, tem um cara aqui Tem um cara aqui na água, Mike Cuidado, cuidado, cuidado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô naufragando Aí, batei, derrubei ele, derrubei ele Derrubei dois Olha o Diego, olha o Diego Hipólito Aqui o Bart Olha o Shumei, tocou o Shumei Mas quer que eu matou o Shumei? O Bart, Bart, meu Deus Mataram o Shumei Mataram o Shumei Ah, nem, mataram o Shumei, Mike Mataram o Shumei Nossa, eu mato o Shumei Eu dei um risco no Shumei sem querer Eu confundo ele Nem Shumei, você me perdoa? Não, não, o Shumei foi um bom soldado Mas seu filho continua Enfim, vou matar seu filho, né Tá, eu mato meu filho, não Você é louco Pra que fazer isso com meu filho? O que que tá, moço? Matei um homem, matei um homem Nossa, que poderzão a flecha Olha, ele tá com enderpeel, hein Será que vai rebatear? Rebateou nada O que que tá, Pec? Tem quantos vivos? Tem esse Eduardo Andrei aí Ih, Eduardo Andrei Ah, eu tô vendo ele, tô vendo ele Ele tá ali, ele tá ali na frente Segura esse enderpeel, Andrei Ai, ai Bugou o bloco Deu bem Nossa, Mike Fui bem, hein Fui bem Agora é eu Contra meu filho Contra você Ok Será que tá, peraí Buf! Poder! Ele tá, Pec Você acha que você mata meu filho? Cadê o seu? Eu rebentar Não, você não vai ver vocês dois Não, vocês não vão ver vocês dois em cima de mim Ele quer tirar uma print antes Vamos tirar uma print antes Vamos tirar uma print antes Uma print Eu acho que ia tirar uma foto com meu filho É, seu filho quer tirar uma foto comigo Vem tirar uma print então Tirou, filho? Ele tá com o corpo do Zelda Do Link, falei errado Tá Ai, caraca Nossa, moleque O que aconteceu? Você que tá com a flecha? Eu joguei a flecha pra baixo Vai lá, filho Mata o Pec E aí que tá Será que você consegue matar meu filho? Peraí, você é tipo aquele cara do Mortal Kombat Fica no trono observando? Sou, 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 sou Ih, rapaz Meio, meio Meio, meio Meio, meio Meio, meio Sou o Shao Kahn Sou o Shao Kahn Ih, peraí, que eu ajudei pra eu filiar Filho, me perdoe Você me matou, hein? Filho, me perdoe Ah, mas que você ajudou, hein? Você ajudou, hein? E aí que tá, não ajudei não Ajudei não, velho Ó, o Shimei deu oi Oi, Shimei Ai, ai Fiquei triste, hein, galera Fiquei triste porque o pai do Mike Vou fazer agora o pai do Mike Ai, ai, mas o Mike me ajudou, hein? O Mike Link Jr. tá lá Eu tava matando o Mike Link Jr. Chegou o Mike pra atacar a flecha em mim, hein? E aí, tá Eu só vou tirar o cisco do seu olho Que é aquela flecha Ai, ai, galera Mas foi boa essa partida Fus vários parentes na partida, hein? Que partida da hora Foi bom, mesmo Foi bom, mesmo O Mike que jurou disso tudo, hein? Vamos pra próxima Ó, o Shimei também concordou Vamos pra próxima Bora Galera, não vou dizer nada O Mike vai dizer Não vou dizer nada É que tá, galera Depois dessa partida excelente Eu trouxe meu Fih pra cá Pra conversar com ele, não, Fih? Posso Tá bom, Fih? Péu Muito bom Igualzinho, hein? Ah, não Ele não é seu filho Igualzinho, pai, hein? Não, não Mano, eu vou ficar no resto da vida Ó, Mike, não tem uma coisa ruim Mas o Mike não é seu filho, não O Mike não é seu pai É o seu filho dele, não Eu sou o pai dele É Aí que tá, cara, tá até confundido ali É, concordiando tudo, meu Olha aqui na hora de mapa, papai Nossa, esse mapa é bonito, hein? Bonito, hein? Não, tá, mano Mike, não posso me juntar a você? Posso me juntar momentanamente Pra depois matar você Ih, mas cadê o Fih? O Fih vai juntar a mim também Não é seu filho Não é meu filho, sim, né, não? É sim É o que, então? Meu tio, é meu filho Aí que tá, pai Você tem mais uma filha, sabia? Ih, rapaz, sabe isso? Não, hein, nem eu tô sabendo, hein? Tem Por isso eu vou te mandar o nick dela E você tem uma mulher que eu tenho irmão também? Ou filho? Você tem que ter uma filha e tem... E o filho de um filho, né? Eu cara nem sabe o que eu sei, né? O cara nem sabe O cara nem sabe É que tava, é que eu quero ele O jeiro é o que eu quero ir pra mim Ou eu não sei ele Tô bravo com a gente, eu tô bravo com a gente Tá, pai, drop, оставou um monte, vamo, vamo Tá aqui Tá com o Nенко, tá no N pinto Tá lá em cima, hein? Tá com o Nенко... Olha, diabos, desceu hein, Péken Ai, peraí que tu aqui do lado Que deu certo, filho Apertou os cara brigando aqui Tô vendo, tá vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, término Toda partida tão difícil Matem, matem, matem Mocê no pé手 Mocê no C tu morreu, hein? Você é louco, hein? Cara, tem um cara lá embaixo, mal Minha, cara, embaixo, cara Cadê você, filho, cara Cadê? fire, no, qual ideal Sim, tu Sobrinho, seu sobrinho. Tô aqui, tô aqui. Peraí que eu vou matar esse cara aí agora. Ah, eu ia. Fih, ó, toma uma maçã e mata ele. Para ele na chupinha. Sei, galera, o Peck falando que não é o meu, Fih, é o quê? Eita, aqui ó, Fih, ó, eu vou dar orgulho no senhor. Fih, eu vou matar ele agora. Eu vou dar orgulho, você tá de brincadeira. Tem orgulho aqui, ó. Ai, meu Deus, esse cara tem um knockback, hein? Ixi, cara, obrigado. Para matar, para matar, para matar. Eu te amo, filho. Eu vou matar, eu vou matar. Morri. Nossa, eu matei. Nossa, mano. Tá, galera, eu morri, mas meu Fih. Ele morreu com amor. Por que você morrer, você mandou, eu te amo, Fih. Mas, tipo, se a gente ser um pai, a gente não vai morrer. Você vai falar o quê pro seu Fih. Eu te amo. Tchau, até a próxima. Vai que não, não, tá aí bom. É mesmo, hein? Isso que tá, galera, quando o pai for um pai, quando o Peck for um pai, talvez você tive isso. Eu vou entender melhor? Vai. Vamos ver. Bom, vai, que eu vou fazer. Me comanda, então, o que a gente vai fazer? Hum, deixa eu ver, vamos matar o próximo cara. Uau, que isso. Vamos matar, o quê? Vamos matar, o quê? O V, o V. Nem sei qual é o nome. Tá bom. Peito você mesmo, eu peguei agora. Boa. Peitei. Nossa, em pé comboi, pé comboi. Ai, mas que nem, Junior, seu pai fazer isso, seu pai fazer esse ponto em vida? Em vida? Ai, não, eu dei minha vida pro meu filho, pra você. Você nem me ajudou. Ah, mas eu não ajudo, bosta, mesmo, não. Ah, nem. Foi muito violento agora? Foi, fiquei triste. Aí, o filho é quem tá na partida, você tem mais três caras. Não é aquele que Junior matou um homem ali? Não é aquele que Junior? Posso me juntar a você? Tá, meu filho é poderoso. Só tem o Buffy Paul. Buffy Paul? Então, eu tô vendo o Buffy Paul. Ah, não, ah, não, não, não. Em plena partida, o cara tá pegando madeira. Pelo amor de Deus, você é o último, mano. Ah, nem, enfim, não dá descrença ao homem desse, filho. Qual que é a regra dos caras? Deixa eu ver se é meu filho, de verdade. Por que você não pode fazer? Não pode... Ele vê os vídeos, hein? Ei, não vê os vídeos, hein? Não vê os vídeos, hein? Nossa, tão bons, não é? Não vê muito vídeo. Matei! Eita, filho, a regra dos caras, você não pode captar. Ah, agora eu nunca mais vou esquecer. Mas um pai dando lição pro filho, hein? Então, olha pro filho. Daqui a pouco, o verdadeiro pai do Mike Link Jr. entra na carro. Ô, o que que você tá chamando de pai? É que tá, só tem esses dois que você vai fazer. Eu vou fazer um canhão, mano, filho. Quer dizer, não, filho do Mike. Ai, meu Deus do céu, eu sou nele, não sei como. Daí, cuida, 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 cuida. Porque eu sou, aí. Peraí que você tá tentando matar meu filho, ó. Não, você não sei que proibir o fim, isso aconteceu. Tá, tinha uma redição do bloco aqui, isso é besta. Fih, ação desse, ação desse, ação desse, ação desse, ação desse, Fih, ação do corpo, corre, corre, corre. Cadê? Aí, corre. Nossa, eu fui, eu fui, eu fui. Meu pai, filha da mãe, filho do Mike. Ah, que droga. Eita, ele é filho do Mike também. Uma última, era pra acabar. Que raiva, hein. Fiquei triste, hein, Fiquei triste, hein, Mike Link Jr. Fiquei triste, hein. Tá, o pai tá o filho. Tem que ter mais aula, o PEC. Vocês vão ver, vou trazer o PEC do W Jr. aqui, vocês vão ver. Então, vamos agora. Tem que Skype dele. Bora. Então, bora, hein, a próxima partida é filho do Mike versus filho do PEC. Ui, essa vai ser boa, hein, essa vai ser da hora, hein. Eu queria que eu falo com ele, então. Depois, depois eu falo, vou na próxima, Fih. Bora. Galera, última partida do dia. Não como eu sou lotada, mas, Mike, seu Fih tá aí, né, é importante, né. O que tá, galera? Meu Fih valeu por cinco, né, não, Fih? Voltei. Não, meu Fih nem tá aqui, né, não, Fih? Não tá, mas voltei agora. O que tá? Você vê que quando o cara é bom, eu tô nisso. Vamos ver se o Mike Linger vai peitar eu agora, que eu tô preparado, hein, Mike Linger. Eu matei você duas vezes, PEC. Noooosssss. Nossa, eu vou dar uma voadora com seis pênus aí. Tá, PEC, você dá uma voadora com seis pênus aí. Quem vai vir dar uma voadora com nove pênus aí? Eu, né. Vamos ver então, Miguel. Vamos ver então, vamos ver então. Então, vamos lá, Miguel e o Fih, vamos lá. Bora. Se eu escoei aquela água ali sua, ela vai fazer a amizade, né? Pera aí, você quer matar? Por que você quer matar? Tá tirando flecha na minha própria refeição. Não, mas eu tô tirando pra surgir água ali, caso eu caio, hein? Ah, entendi. Ah, não, o cara já quer matar já, hein? Pera aí, esse mapa é meio... Ah, nem, esse mapa é meio difícil, hein? Pera aí, o que é que é o cara no meio lá? Vamos, Fih, Fih, tá com a flecha aqui lá no meio. Tá com a flecha aqui no meio. Tá com a flecha aqui no meio. Cadê o Fih? Cadê o Fih? Não tô conseguindo ver de onde eu tô. Eu acho que não tem Fih nesse mapa. Nossa, esse cara é bom, hein? Caraca, morreu. Morreu o pack. Se prepara, hein? Se prepara, hein? Se prepara, hein? Se prepara, hein? Quero jogar, hein? Jogo, joga, joga, joga. Mas, nossa, Fih, noooossa. Por uma beirana, corte, matei. Meu Deus, pack, Mike. O pack e o Mike. E o Mike, Jr. Nossa, tô escrevendo errado. Tô escrevendo... Nossa, nossa, senhora, eu acho que eu tô com um problema de coração, porque eu tô escrevendo muito devagar. Tá, aí que tá, galera. Vou ensinar o CG que joga. Desculpa pra vocês não, Fih. Pra você aprender, pra você mostrar pros seus amigos. Vou mostrar. Pai, quem que você quer que eu mate? Escolhe uma presa aí. Ah, como se você matasse quem eu escolhi. Só eu quero que você mate aquele cara ali da nossa frente olhando, que tá segurando o pão. Só que dá segurando. Eu quero que você mate o... Que cara lá? Não, pode ser esse cara. É, Mike, Jr., hein? Eu já escolhi a água dele ali. Agora você vai fazer a mágica, né? Nossa, você até tá comando a govelha. Ei, o cara joga a frente em mim. Joga direito, acertei aqui, ó, no peito aqui, ó. Peraí, peraí que eu vou encantar e vou lá matar ele agora. Vai lá, Fih, vai lá. Joga ali, joga ali pelo lá. Meu Fih, vai lá. Nockback 1. Ô, meu Fih, também que atua eu com o Nockback 1 também a minha espada. Será que nós é primo? Não, nós é... Não, você é filho, Mike. É mesmo. Ó, aqui, ó, que nós espada igualzinho, galera. Você, nós é bom. Vai lá, Fih, joga ali pelo lá. Faz o serviço. Você é bom, Mike, Jr.? Tô bom. Vai lá, Fih, faz o serviço. Vai lá, prova pro mundo que você é bom. Vambora. Cadê, cadê? Ai, buguei. Tá ali agora, meu Fih. Que você matou, meu Fih? Os caras lançou ele. Eita. Agora eu tô louco, galera. Agora eu morri, agora eu tô louco. Mas vou atacar ele pro meu e finalizar aquele homem ali, ó. Não, tô louco agora, tô louco agora, tô louco. Tô doido. Vem homem, vem homem, vem homem. Matei. Aí, Mike, ó. Tem coisa, tem coisa viva, Fih, fala aí. Deixa eu ver, tem só vocês e mais um. E esse daí que tá embaixo daquilo, Fih. Adeus. Pai, tá embaixo da onde? Morreu, Pai, que morreu. Agora só nós dois, hein. Agora só nós dois, hein. Você tem que me honrar. Pai, deixa eu com o meu pedaço de pão. Acabou minhas flechas. Maldito. E se você quer fazer uma post pra vem pra cá, a gente vê o que a gente faz? Eu não, Pai, agora é nós dois contra. Deixa eu ver como é que faz, não. Nós dois contra, galera. Faz... Ih, opa, meu Fih caiu. Ixi, agora... Tá, agora é o sinal. Agora eu tô sem as forças, eu tô sem o meu fim, hein. Voltou. Vamo lá, hein. Vamo lá, hein, Mike Nick Jr. Dê azar pro seu pai. Pai, que eu tô rindo. Se é que você não vai vir, eu tô rindo, né? Tô sem flecha. Vamos ver. Até morrer aí. É que tá, Pai, que tá o pai e tá o filho, né? Galera, o vídeo vai ficando assim. O vídeo vai ficando por aqui, eu não quero mais falar mais nada. Ok? Eu decido que Mike Nick Jr. morre e Mike também. Os dois brincos. Mas eu quero... Não, eu tô brincando, tô brincando. Obrigado, Mike Nick Jr. Você quer revanche, hein? Você tem que ter revanche, hein? Mas eu vou trazer meu Fih também aqui. Tá, vai ser Fih contra Fih agora. Sim. Mas obrigado, Mike Nick Jr. por... Por... Honrar a família. É, e por participar desse vídeo, né? Por participar... Sim. Por participar do vídeo. Mike Nick Jr., você tem canal no YouTube ou você tem Twitter? Só Twitter, né? Se não me engano, né? Só Twitter. Perfeito. Tá, eu sigo o Mike Nick Jr. Tá na descrição. Sim, vai colocar aqui na descrição do vídeo aqui o Twitter dele pra você seguir, caso você queira ver os Twitters dele. É bem legal o banner dele, que é Mike Nick Jr. tomate e tal. É bem engraçado. É bem legal. Se o meu Fih é bom. Eu troquei minha foto perfeita também. Ih, rapaz. Então você vê a foto perfeita do meu Fih. Sim. Até mais, galera. Falou. Falou. Tchau. Uh, uh, uh.